Prazer, tá representado aí? Não, não, tô na boa aqui, tô focado aqui, tô focado aqui, vai Fogado demais, o Corinthians ganhou mais um, o vice-líder não ganhou, o Corinthians realmente é o retrato da tranquilidade É, a palavra é focado O Corinthians garantiu mais uma tarde de tranquilidade neste domingo Foi com Elias Com Gil E com o Renato Augusto E com o Corinthians Ah é, o Figueirense só conseguiu fazer um golzinho, com o Leandro Silva Mais uma vitória do Timão, 3 a 1